Estamos de volta com o impacto desta terça-feira, 29 de setembro. Gente, olha, julho do ano passado, um fato que deu repercussão nacional. Duas irmãs moradoras do bairro do Benedito Bentes foram flagradas numa situação do mínimo inusitada. Durante anos, anos, elas utilizavam uma colher de pedreiro para escavar o terreno ao redor da casa. É uma cena impressionante, elas usavam, eu lembro bem dessa época, eu fiz matéria sobre isso, elas usavam uma escadinha, para você ter uma ideia, para ter acesso à residência dela. E um ano e dois meses depois, qual a atual situação? Será que houve alguma intervenção no terreno? Será que elas voltaram para casa? A partir de hoje, você vai relembrar essa história aqui no Acta. Coloca aí no Acta. Fomos com o filho de Dona Finta e ele pediu para não expor a mãe. O caso impressiona até hoje. Basta ver a imagem quando ele abre o portão. Foi negligente da família? Não, não concordo com essa palavra negligência, porque a gente sempre esteve presente e sempre veio conversando com ela, com os filhos. Ficou muito delicado, inclusive, várias vezes a gente até nem conseguia entrar aqui para conversar com ela, a gente conseguia, porque ela atendia a gente dali do portão, como se fosse uma forma que ela não quisesse que a gente visse, porque sabia que se a gente visse ela fazendo aquilo, a gente ia falar e aquilo ia virar um atrito, e ela não gostava também de brigar, a gente também não queria brigar com ela, né? Mas no fundo, no fundo, aquilo machucava a gente, porque a gente não queria ver qual filho que quer ver a sua mãe numa situação dessa, né? A escavação levou pelo menos cinco anos, feita por duas mulheres de mais de 60. Eu não posso dizer exatamente com o que ela fez, né? Eu não sei se foi com algum instrumento de pedreiro, eu não sei dizer exatamente como era que ela fazia isso aqui. A única coisa que eu vi uma vez foi uma colher, colher de pedreiro. E claro que ao ver uma situação como esta, você há de se perguntar, qual o motivo? O que está por trás de um esforço tão grandioso? Ela dizia que era uma coisa entre ela e Deus, e que a gente não podia se envolver, que ela não queria que a gente tocasse nesse assunto. Se a gente quisesse estar de bem com ela, não era para a gente tocar nesse assunto. E várias vezes a gente cogitou, né, de tirar, chegamos até a alugar uma casa para ela sair daqui, alugamos, mas ela mesmo assim não quis. Eu ofereci a minha residência também, que agora atualmente ela está, ela se encontra no local. Mas ela não queria dizer que não ia para a casa do meu filho e tal, que tinha a casa dela. Em entrevista ao apresentador Oscar de Mello, a psicóloga do serviço de assistência do município, conta como foi o atendimento à dona Rita e à irmã, dona Maria José. Primeiro, os filhos, eles vieram até o serviço procurar o CREAS e a partir dessa vinda deles no serviço, procurar o nosso atendimento, a gente começou o acompanhamento dessas idosas. Nessa primeira visita foi feita ainda na casa onde elas estavam. A família tirou as duas da casa, já no dia seguinte. No dia seguinte a gente esteve novamente lá na, já na residência nova delas, bem próximo também ainda dentro da região do Benedito Benz, que é a região do nosso CREAS da cobertura. E a partir daí começaram a fazer o acompanhamento. Nessa segunda visita, elas já fizeram um encaminhamento para o CAPES, porque as idosas, elas apresentavam, até pelo que elas haviam feito e pelo comportamento delas, elas apresentavam sinais de que tinham algum tipo de transtorno psiquiátrico. E a gente encaminhou para o CAPES, que já no dia seguinte foi conosco até a residência, a nova residência das idosas, iniciou o atendimento. Elas chegaram a ser diagnosticadas? Você falou sobre algum tipo de transtorno. Chegou a ser detectado que transtorno seria esse, Daniela? Como o processo não é rápido de diagnóstico, precisam de alguns atendimentos, a médica não chegou a diagnosticar, mas nessa visita foi a médica psiquiatra e a médica geriatra que disseram que realmente elas apresentavam algum distúrbio, algum transtorno, porque não era normal a questão de elas terem escavado durante cinco anos o quintal todo da casa. Mas assim, elas iniciaram esse tratamento, foram para algumas consultas e ficou acordado que elas iriam permanecer em tratamento, indo para o CAPES, semanalmente, continuando o atendimento com psiquiatra, psicólogo, aí a geriatra no CAPES. Só que veio agora no início do ano a pandemia que atrapalhou esse segmento do atendimento do CAPES. Inclusive, no monitoramento que a gente está fazendo agora no período de pandemia, as pessoas idosas que é por telefone, a gente conseguiu falar com a família que disse que elas estão sentindo falta dessa presença dos serviços. Mas assim, a gente está presente via telefone, já para não colocá-las em riscos, porque elas são de risco pela idade delas, né? Pela extensão do terreno e da área da casa, mais a profundidade escavada, fizemos uma projeção. Dona Rita e a irmã removeram o equivalente a 42 caçambas de terra e das grandes. O resultado fez o caso virar notícia nacional e deu à família uma projeção nem sempre bem-vinda. Foi colocado que a equipe de bombeiros vieram fazer o resgate dela, né? Que não é verdade, porque eu mesmo vim tirar ela daqui, levei ela para a minha casa, disseram que ela estava em aluguel social, que não é verdade também, entendeu? Houve uma certa informação também de que a família estaria afastada e que estariam tentando reaproximar, mas na verdade não teve esse afastamento da família. Então é bom esclarecer os fatos, porque nada disso existiu. Por fim, após conseguir tirar Dona Rita e levar para a casa de um filho, a do seu Almir, a família conseguiu conter um problema, o avanço da escavação. Mas se deparou com outro. O que fazer com o imóvel? Uma pendência que já vai em mais de um ano. O que importa para a gente hoje, eu quero fazer um apelo ao poder público, para que nos ajude, ajude a família, veja a situação que a gente está aqui hoje. Hoje nós não temos recurso financeiro para resolver isso, até porque tem em casa os vizinhos aqui também, que a gente fica preocupado de acontecer alguma coisa. Tem esse muro aqui do lado, a gente se preocupa que de repente algum transente passe aqui, de repente um muro que está a mercer possa cair, sei lá, e causar um acidente. A gente fica preocupado com tudo isso. Almir diz que representantes do município estiveram no local. Eu já enviei ofício para a Defesa Civil, já recebi um retorno, já reenviei outro ofício, estou aguardando um posicionamento, de repente, não sei, alguma instituição, alguma parte do órgão público que possa estar encaminhando isso para outro setor. A Defesa Civil informou o que para o senhor? Olha, inicialmente o que eu recebi foi que tinha sido feita uma visita aqui, na minha ausência. Na verdade, não sei quando ocorreu essa visita, e que o local não apresentava risco. Mas eu acho que, pelo que eu vejo, é o contrário de outras pessoas também. Aqui está aparecendo, está oferecendo risco, não só essa parte interna, mas a parte externa também. E outra coisa que também eu recebi uma informação por telefonema, de que seria a responsabilidade da família resolver isso aqui. Então, como se trata de uma questão de saúde mental, de uma questão social, acredito que o poder público poderia nos ajudar, de alguma forma, fazer alguma coisa pela família.